Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Volta até minha preferida Se der de frente de costas, segui com a rebola Na pique, na rola, tu fica Várias mina que eu pego Eu adoto o recado Elas que se apaixonam Eu não me apego Mas estou numa destela Tentando a tia que ela se calou Pela um papo Toda que o povo me falou Obrigado, meu futeiro Nunca foi grato Comenta que a amiga me chamou de vida E que me trombava por aí Comenta que a amiga me chamou de vida E que me trombava por aí Se quer diversão, tu me chama, vai Puta, vou te divertir, vem cá Você tinha toda rosadinha, molhada e louca Pra brincar com o pipim Se quer diversão, tu me chama, vai Puta, vou te divertir, vem cá Você tinha toda rosadinha, molhada e louca Pra brincar com o pipim Sim, quer diversão, tu me chama, vai Puta, vou te divertir, vem cá Você tinha toda rosadinha, molhada e louca Pra brincar com o pipim Vai, vai, vai Moana, me deixa alegre Vai, sim, me deixa louco Eu tá pisando, tô pensando na mina Lá, pé, numa mara e sorrano Eu tá pisando, tô pensando na mina Lá, pé, numa mara e sorrano Eu tá pisando, tô pensando na mina Lá, pé, numa mara e sorrano É só de THG Moleque é bravo Moleque é bravo É, é, é o DJJ, tá? Moleque da Azul É o DJ 15 produzido mais uma Transcrição e Legendas Pedro Negri